Que maravilha, mas que delícia Quando elas vê a tropa passando A xereca pisca, de lançar na mão Aí que ela aspira, fumando balão Elas se agitam Cuidado novinho pra não me machucar Só botar com vontade porque eu sei que tá sagaz E a noite toda eu vou pedindo mais E a noite toda eu vou pedindo mais O DJ é o criminoso que vai fuder minha xota Eu sei que ele gosta Eu sei que ele gosta de quarto, de lado, de frente ou de costa Eu sei que ele gosta E a noite inteira eu peço suar de peroca E a noite inteira eu peço suar de peroca Ela vem na cavalgada, toda tatuada Uma tá rara, muita mexicana Que maravilha, mas que delícia Quando elas vê a tropa passando A xereca pisca, de lançar na mão Aí que ela aspira, fumando balão Elas se agitam Cuidado novinho pra não me machucar Só botar com vontade porque eu sei que tá sagaz E a noite toda eu vou pedindo mais E a noite toda eu vou pedindo mais O DJ é o criminoso que vai fuder minha xota Eu sei que ele gosta Eu sei que ele gosta de quarto, de lado, de frente ou de costa Eu sei que ele gosta E a noite inteira eu peço suar de peroca E a noite inteira eu peço suar de peroca Ela vem na cavalgada, toda tatuada Uma tá rara, muita mexicana